Ah, explica esse novo divisor 108, não pode fazer mais descarte de salário antes de 94? Ah, muito bem. O que eles estão querendo colocar agora para corrigir? Olha bem, o que eles estão querendo fazer? Antes havia um mínimo divisor, ou seja, para quem? Como é que é feita a fórmula do cálculo que a gente viu hoje aqui? A fórmula do cálculo é o seguinte, o salário de benefício é a média de todas as contribuições consideradas desde julho de 94. Legal? Então, compreendeu a jogada? Você tem as contribuições desde julho de 94 e o que aconteceu? A lei falava isso mesmo, a média feita pela média, o salário de benefício é a média de todas as contribuições realizadas depois de julho de 94. Não importa quantas contribuições fosse. E agora eles colocaram o mínimo divisor, ou seja, é preciso, é necessário você ter o mínimo de divisor, ou seja, é preciso você ter um divisor mínimo, ou seja, é preciso ter tantas contribuições em cima daquelas contribuições é que vai ser feita essa média. Com isso, eles estão querendo exatamente evitar aquela contribuição mínima, aquela contribuição mínima que você tem que ter. Então, se não tem o mínimo divisor, aí abre o precedente para que haja uma contribuição única, você descarte todas as contribuições e aquela contribuição única seja considerada, seja considerada para você fazer a média, como eu falei, uma contribuição única e uma média de 3.200 e poucos reais. Por quê? Porque você vai fazer uma contribuição sobre o teto, descarta todas as outras, e aí você faz a média em cima disso. Mas lembrando, isso só é possível fazer se você tem o período de carência completo antes de julho de 94. Agora, para corrigir, eles estão colocando esse mínimo divisor que vai corrigir. Aí eu não posso descartar, eu não posso descartar todas, porque eu tenho que ter um mínimo divisor, eu tenho que ter um conjunto de contribuições que em cima disso vai ser feita a média, que é essas 108 contribuições básicas mínimas que todo mundo tem que ter, e aí não vai ser possível mais descartar os salários, não é os salários antes de 94, é os salários depois de 94, porque a média sempre é feita com as contribuições contadas depois de julho de 94, compreendeu? Então, não confundir as contribuições realizadas depois de julho de 94 com as contribuições que fazem a carência que é antes de 94. Para eu, pegar o exemplo, para eu me aposentar por idade, eu preciso ter no mínimo 180 contribuições. Se eu tiver 180 contribuições antes de julho de 94, eu posso fazer uma contribuição única e descartar todas as outras. Era possível, é possível ainda porque não foi alterada a lei, né? Então, na hora que eles colocarem um divisor mínimo, acabou essa festa, acabou essa possibilidade. Caminho da vitória, entendeu? Se você não entendeu, não tem problema nenhum e se você também não está entendendo nada dessa questão e você tem um enquadramento assim, não tem problema nenhum. Você se conecta com a gente aqui, a gente vai pegar o teu caso e aí a gente vai poder ser muito mais assertivo e poder te orientar. O importante é a gente entender que, no que eu estou querendo explicar aqui, é que é precisa, no caso, hoje nós estamos discutindo aposentadoria por idade, contribuição mínima de 180 contribuições, que são os 15 anos. Contribuição mínima. Então, a carência é o tempo de contribuição que eu tenho que ter para eu poder ter direito no benefício. Então, se eu tiver 15, eu já tenho o tempo mínimo para me aposentar por idade. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. E não tem nada a ver com o divisor mínimo. Por quê? Aí, quando eu vou calcular o valor do meu benefício, eu tenho que ter... O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a média de todas as contribuições consideradas desde junho de 94, aonde eles vão colocar um divisor mínimo, que é esse 108 aí que o caminho da vitória colocou. Legal? Gostou desse conteúdo? Então, não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então, o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante. Você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil, ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.